O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Anitta volta atrás em pedrada no Arthur Bebebesta. Carol Conká bate o recorde, palmeirenses puderam usar os fogos e artifícios do Mundial. Neymã e continua bancando Neidraço, que agora quer ser gamer. Quem é o próximo, Projota ou Lumena? Em 21 de março, o maior asteroide do ano passará próximo à Terra. Corinthians e São Paulo se preparam para decidir o Campeonato Brasileiro. Impa revela, homens têm a cabeça maior, mas as mulheres são muito mais inteligentes. No fuçada na rede, desabafos de Gretchen e Dazilu. Quem não faz? Toma! Negão, temos um presente legal, hein, Negão? Você fala ou eu falo, Tatola? Você vai me ajudando, então. Você que vai me ajudando. Tá valendo lá no nosso... Primeiro começa a mandar um abraço para o Caio. Para o Caio. Lá do Allianz Parque. Para o Felipe, para o Álvaro, para todo mundo lá. Para a galera do Allianz Parque ali, certo? Porque a gente conseguiu um negócio muito legal. Isso aí. O que que é? Uma mesa, Tatola. O cara vai ganhar um, vai ser sojado para ver o jogo, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Grêmio. O primeiro jogo é lá em Poá. É em Poá. Porto Alegre. Porto Alegre. Mas o Palmeiras, que está aqui em São Paulo, vai poder assistir lá no gramado. No gramado. No gramado. E olha que legal. Do Allianz Parque. Até agora, Ricardinho, só podia drive-in. Isso. O Allianz Parque conseguiu colocar mesa. Mesas espalhadas com protocolo. Então vai ter um baita telão, tudo com segurança. Aquela coisa legal pra caramba lá do Allianz Parque. Então você vai ter no telão passando o jogo e a galera vai assistir na mesa. A gente conseguiu uma mesa de quatro lugares pra você, com a sua família, com seus amigos, com seus quatro parceiros que você quiser, levar lá pra assistir no Allianz Parque. Não, e o legal tá todo aqui. Vai ter bebida, vai ter comida. Então o cara vai poder assistir o jogo tomando uma cervejinha, vai poder comer um petisquinho. Vai ser bem legal. Então a gente vai... Entra lá no nosso Instagram, tá? Arroba quem não faz toma. Você vai ser sojado. Você vai poder levar três pessoas. O resultado é só na sexta-feira. Marca três amigos que você vai levar, né? Exato. Seis pessoas que você vai levar. E o resultado na sexta. Na sexta-feira, beleza? E a pessoa não precisa vir buscar o... Não, não, não. Esse é meio digital. É voucher. É voucher, né? A partir das quatorze horas no domingo já tá aberto pra galera. Que hora que é o jogo? Às seis? Às seis. Não, é às quatro. Às quatro da tarde. Às quatro. O outro é às seis, né? O outro mudou o horário, vai ser às seis. Mas se... Pô, vocês não explicaram, não entendi por hora nenhuma. Vai lá no nosso History. Tem lá... Tem uma artezinha. Você pode arraçar pra cima. Já vai chegar. Vai ter todas as informações e até pra comprar. Vai ter até um papo lá com o Veloso, com o Marcos, Assunção. Olha o Marcos, Assunção. Legal demais. Então, é uma mesa pra quatro pessoas. A final da Copa do Brasil domingo. O jogo é em Porto Alegre, Grêmio e Palmeiras. O palmeirense que tiver afim tá valendo uma mesa de quatro pra assistir no Allianz Parque. Perfeito. Tranquilão. Fechado? Tranquilão. Então, entra no nosso Instagram, que é... Quem não faz, toma. Arroba quem não faz, toma. Boa, Lobo. Então, fica aqui um grande abraço pra galera do Allianz Parque, que fez essa benevolência pra gente. Um abraço. É só pra palmeirense ou São Paulino também pode? Porque São Paulino vai torcer pro Palmeiras. Dependendo de amanhã. É só pra palmeirense ao mesmo tempo. Não, é final da Copa do Brasil. Ah, é do domingo, domingo. Desculpa, desculpa, desculpa. É isso aí. Fechado? Fechado. Muito bom. Aproveitar agora e falar da Submarino. Pacotes de viagens com até 300 reais de economia. É só no Submarino Viagens. Corre pro site do Sub. Garanta agora mesmo a sua viagem pelo Brasil e até 10 vezes sem juros. Se você quer curtir, opa, dias tranquilos, com muito lazer e diversão, tem que aproveitar os melhores preços em resorts ao incluso. Eu gosto. Pé na areia, véi. E ainda tem outlet de passagens no Sub, com voos diretos e bagagem inclusa pro Rio de Janeiro, pra Maceió e muito mais. Acesse agora a Submarino Viagens.com.br ou baixe o aplicativo. Eu queria que vocês me dessem os parabéns. Eu tô esperando. Por quê? Esse aniversário? Porque eu acertei 99%. Acertou. Acertou. Que a Carol com o K ia receber 99%. A gente tem os resultados aqui do nosso chute. Ah, tem a promoção. Tem a promoção também ontem. A gente não fez com a vírgula, mas na promoção tinha que acertar as vírgulas também. E a gente tinha que acertar a vírgula. Quem ganhou? Eu não sei. Você quer começar por hoje? Alguém acertou em cheio? Aceitou em cheio. Aumenta lá pra ela. Tá, tá bom. Vamos ver. Foi a Cíntia. Fala de novo, fala de novo. Quem acertou em cheio foi a Cíntia Cruz, que acertou os 99,17%. Nossa, nossa, mano. A Mega Sena tá acumulada, Cíntia. Vai lá e joga a Mega Sena. Quem acertou 99,17? Olha, que chute é esse. Cravado. Cravado. Que chute é esse? Mas eu peço de voz. Vai levar uma bola da pênalti, a bola oficial do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista. Cara, acertou 99,17. E o nosso aqui, você tem aí, Thaís? O nosso aqui. Como é que ficou? Não tem, né? O nosso eu lembro. Vamos lá, o nosso. Eu lembro o meu. Caso eu lembrar o seu, tá bom. Ah. Eu lembro o meu. Tem aí, o bisnaguinha tem aqui, ó. Bota aí. Você vai fazer a aposta aqui sem valer a bola? Fala. Ela sai com 78%. Você tá nem brincando. É a minha opinião, filho da mãe. A opinião dele, 78%. 78%. 96%. 96%. Negão. 94%. 99%. Eu vou dizer. Eu vou lá pra cima. Eu vou, Thaís. Quanto, Thaís? Acho que 98% também. Uia. Quase que ela tá chegando. Só lembrando que eu mudei pra 83% depois. Ficou pertinho, né? Escapes, escapes. O D. 83%. O D. Eles contavam com aqueles decrépitos italianos. Não contavam com os decrépitos italianos. Eles achavam que os caras não votaram. Contavam. Contavam. Contavam até a notícia junto. Tinha os italianos, mas tinha o pessoal que também não achava esse monstro todo. É. E assim, aquele Arthur é muito pior que ela. Eu votei no Arthur muito nele. Votou nele? Votei umas três vezes. Nossa, quantos. Nossa, que diferença que fez. Não. Eu, pelo menos, não ia dar 100% nunca. Se der 100%, eu ia reclamar. Eu ia reclamar. Eu fiz o print, que a hora que eu votei no Arthur, fiz um print. E eu falei, se der 100%, eu reclamo. Reclama. Porque eu votei no Arthur. Foi lá e votou. Eu não achei que ia ter que sair, mas tudo bem. Por que você não achou? Ah, porque eu acho que ia ter que ficar lá mais. Se 100% achou. Ué, não sou obrigado. É, falou que foi um esquema de guerra pra ela sair de lá, né? Foi. A Globo teve que mudar todo o esquema, assim, ontem. É, inclusive o Ricardinho tava me falando que o Tiago não anunciou logo na sequência o papo lá. Teve um break. E ela conversou com alguém antes de falar com o Tiago. É. Ela, saiu uma notícia que ela já sabia, quando ela entrou pra falar com o Tiago, já sabia o tamanho da trolha que ela tinha tomado. E aí ela já entrou já mais calma, assim, tipo, não entrou tanto surpreso, assim. A hora que o Tiago falou que era 99, ponto 17, ela já sabia. Então ela entrou um pouco mais calma. E aí o que aconteceu? Eu não sabia disso. Todo mundo que sai fica até quinta-feira, lá no Rio de Janeiro. Fica. Por conta da Globo. No hotel que tem que fazer a agenda toda. Isso. A Globo ofereceu pra ela ficar mais uma semana, ficar 10 dias, em um outro hotel que não é o que normalmente eles ficam, com segurança, porque ela tá sendo ameaçada. Aí vem um outro problema. Aí é idiotas de plantão, né? Mas na saída do Projac, hoje, que ela saiu lá pra fazer alguma coisa, tinha um monte de gente agredindo ela verbalmente, assim, xingando, e o segurança teve que chamar a polícia, tudo. Que isso, velho. E ela falou, no final da entrevista com a Ana Maria Braga, que tava todo mundo esperando a entrevista dela com a Ana Maria Braga. Aí ela se explicou, falou um monte de coisa. Mas deram um alerta nela, né? Deram. Passaram um paninho pra ela, colocaram um pouco... Antes dela começar a falar, os caras falaram, ó, baixa a bola aí, que a batata tá super aberta. Ela passou a madrugada inteira vendo coisas. Não, e outra, ela é esperta. Dentro do jogo, não que eu assisto, deixa bem claro, dentro do jogo mesmo, ela via quando ela fazia a nhaca, e aí depois ela falou, vou pedir desculpa. Ela pedia desculpa, mas cinco minutos depois ela tava fazendo outra, mas ela ainda... Então, ela não é. Aí o que aconteceu? Ela falou isso, ó, as pessoas que me cancelaram, que não gostaram do meu jogo, que ficaram com raiva pelas atitudes que eu tive, enfim, eu tive mesmo, tão fazendo a mesma coisa com a minha família, só que de forma criminosa. Ela falou, eu não cometi nenhum crime. Eu só errei, e eu reconheço, vou me tratar, falou um monte de coisa. Só que tão cometendo crime, tão ameaçando meu filho, minha mãe, minha família, de bater, de morte, um monte de coisa. Ela falou assim, vocês tão cometendo crime. Ela falou isso onde? Da Ana Maria Braga, no finalzinho lá que ela foi falar. Aham, assistindo? Não, eu não tava assistindo, eu tava passando na sala. É, você tava assistindo? Tava passando na Marginal, eu tava na Marginal. Você tava assistindo a Ana Maria Braga? Não, eu tava indo trabalhar, aí eu vi no rádio. Se deu no rádio. Se deu no rádio, é verdade. E aquele negudinho, falou que o Boninho vai ter que arrumar alguma coisa pra ele fazer, que tá só pra ele, né? Tá pedindo emprego? É, foi pedir emprego, disse que tá fazendo live com dois milhões de pessoas, não sei o quê, que agora o Boninho podia arrumar um emprego pra ele, porque ele mudou a vida dele. É, escolha, né? E assim, ele foi frouxo, né? A Carol foi, foi no bom sentido da palavra, né? Foi macho, hoje assumi todos os erros. Daí ele só ficou jogando culpa nas costas dela quando foi na Marginal. E ela viu, e ela viu, mostraram o VT lá, ó. Olha o que o Negudinho falou de... Quer dizer que continuou o Big Brother aqui fora, é isso? Eu perguntei pro deles, eu falei, você viu alguma coisa? Eu falei, eu contei pro Anjo, mas deu um zap. Aí mostrou o Negudinho falando, ó, eu errei de ficar muito colado com a Carol. Ela me usava, palavras do Negudinho. Então, aí ela mostrou. Como você sabe? Quer dizer que a Ana Maria Braga, não, eu não vi. A Ana Maria Braga, então, continuou o Big Brother. Continuou. Mas a gente não acabou de falar com o Big Brother, acabou? E a Ana Maria Braga fica botando a lenha na fogueira? Ah, que ainda tá tudo muito quente. Ela até que botou pano. A Ana Maria Braga foi muito delicada. Fiat Mobi, seu parceiro do dia a dia. Baixo consumo pra mais economia no seu trajeto diário. Compacto por fora, mas com muito espaço interno. Seja onde for na cidade, se você tá de Fiat Mobi, você tá bem, tá bonito, tá chique. É ou não é? Ó que beleza de condição. Fiat Mobi Like, 60 parcelas de 399 reais e entrada de 30.904 reais. Consulte condições. Vá até uma concessionária Fiat e garanta o seu. No trânsito, sua responsabilidade. Salva vidas. Vai comprar um carro zero. compre um Fiat, negão. Perviu de BBB não dá, né? É mais um de dia e pervervi uma noite. Uma felguinha é um Pelé. Tudo grande, eu vou mudar a minha senha. Não, 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 isso não. Não muda a sua senha. Pode mudar. Pode mudar. Não, meu saque não. Eu vou ligar pro saque. Você devia ligar pro Cucurãce lá. manda ele ligar pra procurasse lá Ricardinho, tivemos jogos hoje tivemos NBA ontem, tivemos jogos NBA, temos resultados temos Champions League também o Denis tem Champions League e o Ângelo tem NBA Ângelo primeiro com resultados da NBA com aquele inglês perfeito, perfeito e com sotaque ontem a gente teve rodada da NBA e aí o Milwaukee Bucks ele ganhou do Minnesota Timberwolves de 119 a 112, o Brooklyn Nets ganhou do Sacramento Kings certo? 127 a 118, o Dallas Mavericks ganhou do Boston Celtics o New York você tá de brincadeira que foi uma bosta 110 a 107 rapaz uma cestinha de 3 pontos New York Kings ganhou de Knicks é que tem o K na frente se tem o K na frente não, pode ser Karol com K pode ser com K tá bom o New York Karol com K Knicks perdeu do Golden State Warriors 106 a 114 o Toronto Raptors perdeu Raptors perdeu do Philadelphia quem é o cantor? quem é o cantor? quem é o cantor? a 76 years de 102 a 109 o Cleveland Cavaliers quem é o cantor? ó que jogão ganhou de 112 a 111 do Atlanta Hawks quem é o cantor? Hawks Hawks o Orlando Magic perdeu do Detroit Piston sei lá o que é Detroit Piston? ah sei lá esse é o nome de banda de 93 a 105 e os Los Angeles Lakers perdeu de 124 do Washington Wizard é isso aí parece que é a quarta derrota em 5 jogos e é o atual campeão mas tá sem o Anthony Davis que não tá jogando já era quem tá aí também é o Nets né? o Brooklyn tá aí o Nets vai ser é o cara né? ser batido é o time Denis Mota agora liga dos campeões só pra vocês saberem já é eliminatório oitava de final oitava jogo de ida jogo de ida Real Madrid 1 1 Atlanta 0 Atalanta Atalanta a mesma coisa é que ele é tão americanizado Atlanta mesma coisa Borussia Bolsheblah 0 e Manchester City 2 não é Borussia o que? não sei Bolsheblah 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 0 Manchester City 2 a ESPN não sabe Gabriel Jesus fez um gol nesse jogo até que enfim fez um gol acabou aí? acabou você não jogou ou não? não já jogou semana passada já jogou semana passada a Anitta o que que tem a Anitta? despedrou a menina ninja hein meu o Arthur porque ela enquanto os caras estavam na casa ela foi escolhendo quem ela gostava e foi mandando os direct avisando nossa fez fila quando sair me liga quando sair me liga quando sair me liga e ela tinha mandado uma pedradinha naquele bobão desse Arthur aí e aí ela viu que ele é bobão sabe de nada inocente pagou direto e falou que tá cancelado a pedrada não tem mais pedrada você fica detonando esse rapaz todos os dias eu não gosto dele mas tem gente que gosta a Carla Dias gosta dane-se ela pode ficar chateada manda ela ficar com o Rubinho que é muito melhor é muito melhor ficar com o Rubinho e o bom churrasco não pode faltar uma boa linguiça toscana é isso aí por isso quando chega aquele convite churrasco bora eu logo respondo bora de Aurora porque quem entende de churrasco sabe linguiça tem que ser toscana Aurora e Aurora está sorteando muitos prêmios até um carro zero só pra vocês terem uma ideia beleza promoção bora de Aurora tem prêmio toda hora pra participar é simples a cada 30 reais em compras de linguiças Aurora você se cadastra no site bora de Aurora ponto com ponto BR e está concorrendo 30 reais em linguiça Aurora bora de Aurora ponto com ponto BR que se cadastra está concorrendo a prêmios e ao carro zero fechado? churrasco bora? bora de Aurora Ricardinho tem mensagem aqui no zap mas antes a Thaís vai dar o número 98333 8989 muito rápida direta objetiva é assim dá nem pra entender dá nem pra notar então repete Thaís por favor imagina que eu estou no celular no busão e você sai falando que nem um locutor de jockey não consigo notar então vai 98333 8989 mas também não precisa rebolar agora não tem já fica mexendo o ombrinho só mexendo o ombrinho também nunca está bom só de a gente ter se livrado daquela música que o Ângelo arrumou está bom demais é o é o a gente vai descobrir o que ela gosta a mensagem é do Juliano de Ribeirão Preto ele está perguntando fim do mundo está perguntando por que a Carol Conká não pode fazer propaganda da Uber não sei porque todo mundo vai lembrar da 99 falando nisso não tem nada a ver com isso mas aí tem a Globo ontem bateu a audiência da estreia do Brasil na Copa do Mundo só para ter uma ideia a audiência da estreia do Brasil na Copa do Mundo foi 37.5 de média 37.5 a estreia a estreia da Copa do Brasil na Copa do Brasil na estreia aí ontem deu 37.7 de média com pico de mais de 40 brincadeira é isso porque ninguém assiste a Globo ninguém gosta do BBB todo mundo passa na sala direta jovens não assistem televisão é um monte de bobagem se um dia você me vê assistindo o BBB pode me brincadeira o que aconteceu na casa de vocês quando o Thiago anunciou a porcentagem da eliminação dela gritaria na janela eu nunca tinha visto isso mas gritaria mesmo na janela é? é e aí xingavam muito ela também os palmeireiros lá do meu bairro gastaram todos fogos é mesmo? do Mundial não foi da Libertadores? não da Libertadores não nem do Campeonato Paulista? esse soldado não começou ainda ô Tênis Mota nosso amigo Rodrigo apareceu de onde é que o Rodrigo veio? melhor que ele vir ele trazer o que? presente presente tudo bem ele deu uma escorregadinha na rampa? deu a gente não vai contar a gente não vai contar nem pra Carla nem pra Denise que tá ouvindo? não ninguém tá entendendo nada a gente tá falando da Brasil Cacau moleque tá chegando hein tá chegando o momento obrigado Rodrigo por você ter vindo mais uma vez aumenta aí liga aí pra ele Denis Mota bota aí pera aí não tá? ligou 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 pronto obrigado pessoal poxa Denis eu achei que aumenta aí tá ótimo vai lá eu achei que você não ia contar pra todo mundo não eu não gosto de fofoca não fofoca tomou logo um capote a rampa tava molhada cheia de ovo de Páscoa mas não quebrou nada não quebrou nada ovo de Páscoa já tá com tudo? tá com tudo né você sabe Tatola que comer chocolate é bom ano inteiro mas mês de Páscoa tá nem brincadeira é incrível né tá incrível e a Brasil Cacau tá com uma campanha maravilhosa qual é a campanha? a campanha é mais Brasil mais recheio não tem fake news é aquele ovo bem recheado mesmo tem até um ovo 100% recheado de dinda que é marshmallow com uma base de chocolate como diria o Filipe aquele assim que você olha a cara do negão que coisa hein tem também ovo de pudim de leite condensado que isso? ovo de pé de moleque que é a cara do Brasil e parceria ovo da Ovo Maltini exclusivo nosso tá? e ovo M&M tá demais tem pra todos os rostos não pera aí ovo Maltini como é negão? nossa senhora esse daí ó esgotou ano passado 10 dias antes da Páscoa então o pessoal o de ovo Maltini o de ovo Maltini é mesmo então vamos falar da Páscoa passada 10 dias antes já não tinha mais o de ovo Maltini já não tinha mais o de ovo Maltini é o mais vendido ou não? ano passado foi o mais vendido foi o mais vendido que coisa hein o pé de moleque o pé de moleque não é o mais vendido eu achei que fosse o pé de moleque é lançamento é novidade é novidade pudim de leite só a gente tem sabores pudim de leite pudim de leite e pé de moleque só na Brasil e o ovo de M&M é tão bonito eu até gosto de comer é bonito é que eu não tenho dó tudo bem você não tem coração em dois minutos que coisa quantos são então esse ano a gente tá indo com 38 unidades só de Páscoa então são 38 produtos aí que vão ficar disponíveis até o fim de semana de Páscoa pra todo mundo legal já tá no mercado? já tá em todas as lojas da Brasil Cacau no Brasil e também comprar você pode comprar no site online no site da Brasil Cacau chocolatesbrasilcacau.com.br Brasil Cacau quantas lojas tem? você sabe mais ou menos? a gente tá com 400 lojas espalhadas se botar um ovo em cada loja ele dá 400 dá pra fazer um campeonato se botar dois dá 800 é mesmo que coisa velho tem mais de 170 produtos aí pra todos os gostos todos os bolsos tem também opção pra quem tem intolerância à lactose sem açúcar tem diversas opções legal demais legal demais e a partir de semana que vem a gente vai entrar com uma campanha e vai sortear alguns ovos aqui na programação a Carla foi que mandou o Rodrigo não queria trazer não eu falei perdi pra Carla a Carla falou a Carla falou tô liberado pros meninos ela e a Denise essa aqui não quer trazer não não é? mão de vaca Rodrigo mão de vaca se não é a Carla e a Denise nós estamos lá então Carla e Denise se espirrar saúde hoje espirou Rodrigo fica aí com a gente valeu pra caramba Rodrigo da Brasil cacau ovo de páscoa prada meu esse de leite só a caixa só a caixa já é bacana tava lambendo a caixa laranja brincadeira cada uma que eu vou te falar a Neymã peraí a Neymã tá namorando de novo o Neymor essa mulher tudo bem ninguém tem nada a ver com a vida dela mas alguém tinha que cuidar dela porque assim de novo ela tá bancando o menino o menino já causou tanto problema já fingiu que se cortou já foi viajar pro Caribe arrumou briga e já arrumou briga com o filho e com os amigos do filho todo dia é um problema novo se ele tem problema alguém tem que ajudar a mãe dele não a mãe do Neymar é também acho aí que acontece ela continua tendo um romance com ele continua? continua mas é só um peguetinho não era só cuidar era cuidar ou pra pegar? é orgulho dá banho leva café na cama é o pacote completo é o pacote completo dá um comprimido é isso aí é um comprimido mesmo vamos continuar no comprimido aí acontece ela e agora ele tá morando no Guarujá num apartamento que a família tem lá o sonho dele agora é ser gamer então ela montou uma estação gamer pra ele aqueles pc com aqueles monitor vagabundo não imagina ele é um cara é padrasto o Thiago Abravanel o que que tem o Thiago Abravanel que você falou pra mim hoje? o Thiago Abravanel vai lançar um programa na TNT ele tá sem contrato com uma emissora fixa ele fez uma última temporada mas ele nem o avô dele quer saber dele? quer mas aí tem um monte de coisa ali que ele tá envolvido ele é esperto o Thiago tem um termom pra caramba tipo pra caramba até chegar a vez dele aí que acontece mas todo mundo diz que ele pode ser o provável substituto do Silvio porque ele tem uma desenvoltura boa ele tem talento ele tem talento não é só filiação ele tem talento ele tem pedigree e a energia também lógico ele faz show de música ele canta apresenta faz atuação sabe tudo ele faz tudo é um moleque de gente boa demais e aí ele fez uma temporada lá de um programa de reality no SBT e agora vai fazer uma TNT fazendo um globo de ouro esse que é o terceiro globo de ouro negão campeonato carioca vai ser na Record mesmo na Record já tá fechado os times aprovaram tem que ter bastante fé em Deus mesmo não e você não sabe qual que é a estratégia da Record qual é? é passar jogo em dia de paredão de terça-feira à noite mas bora vai! foi um pedido dos times pra colocar os jogos em horário nobre né pra poder vender cotas de patrocinador essas coisas e aí a Record tá decidida a colocar em dia de paredão jogo do campeonato carioca que é isso Marcos Mion vai pra Globo já tá na Globo só tá esperando a hora de subir pro palco não foi anunciado ainda porque eles tem umas coisas ali acertaram burocráticas e a Globo não quis anunciar quanto não acabar o Big Brother porque senão vão vai ter aquelas aquelas fofocas de ah vai pegar o lugar do Tiago Live então assim e vai? não a princípio não e aí vai esperar acabar o Big Brother não vai mesmo é ele vai chegar de mansinho não o Tiago Live ele apresenta muito bem só se ele não quiser então pode ser que ele faz dois três programas lá aí vão esperar acabar o Big Brother e ele vai fazer o No Limite uma nova edição do No Limite que era o Zeca Camargo foi o primeiro reality show na TV aberta da TV aberta pessoal sintonizar com uma das melhores oportunidades da cidade Pamplona Estúdios mais CETIM estúdios de vanguarda pra Moral Investir a uma quadra do metô Trianon bastam três minutinhos a pé você tá na Paulista faça parte desse sucesso ligue 3041-4646 ou acesse CETIM.com.br barra Pamplona Estúdios vai procurar um apartamento vai comprar um apartamento já sabe tem que ser da CETIM tá certo fala vamos falar do do Tiger Woods que a outra gente falou do acidente que ele tinha quebrado eu vi o carro eu vi também só não achei a neve que o Denis falou que tava atingindo derreteu né derreteu mas saiu o sol derreteu o carro e o depoimento do policial que encontrou ele vocês viram o policial que encontrou ele falou que ele teve sorte de estar vivo é verdade caiu de muito era muito alto era alto e caiu de bico então por isso as pernas fratura exposta nas duas ele teve que pôr um monte de parafuso ele tá tipo um robocop das pernas aster é aquela que fica pra fora é aquela parabola que vai puxando no parafuso ele não deve voltar a jogar golfe provavelmente não porque usa muito as pernas eu acho que a carreira dele foi pro mas já tava no fim também né já tava já tava ele não é mais o ácido mas ele já tá quase aposentado nem nem por que que o cérebro do homem é maior e o da mulher é mais rápido inteligente é óbvio né porque mulher é mais esperta homem é mais cabeçudo homem é mais cabeçudo mas mulher é mais inteligente isso é uma pesquisa que foi feita muito séria pesquisa de pesquisa epa instituto marmota de pesquisa porcentagem homem e mulher estão fora foi estudado o cérebro dos dois cinco mil e duzentas pessoas anota negão cinco mil e duzentos vou explicar dividido ao meio dá dois seiscentos pra cada lado viu anjo você vai falar que cem por cento cinco mil e duzentos de pessoas acima de quarenta anos acima de quarenta anos negão foram estudados é aí que aconteceu dois mil e duzentos mulheres homens aí começaram a medir isso que você acabou de falar divisão é homem e mulher pra cá aí começaram a medir a jaca os homens tem uma jaca maior maior só que é vazia né é o que todo mundo já sabia é isso aí não precisava e aí a mulher tem uma jaquinha menor o jaquinha menor mas a parte interna que é o córtex é muito maior o que traz mais inteligência pras mulheres então num teste de QI de jaca homem é maior no QI as mulheres levaram vantagem disparada levaram 12,8% de vantagem sobre os dois mil e seiscentos homens faz a conta aí não tô fora eu acredito em você você falou tá começando a acreditar faz tempo e o que acontece aí descobriram outra coisa que a cabeça do homem e da mulher funciona diferente por isso que tem homem tem casos de doenças principalmente neurológicas que mulher tem mais que homem como enxaqueca essas coisas e aí desenvolveram estão vendo que os laboratórios vão ter que fazer remédio masculino e feminino e tem remédio que funciona pra homem mas não funciona pra mulher e vice-versa ah é? que loucura né tem um funcionamento diferente mulher é assim mais esperto né aí o remédio precisa fazer menos força pra trabalhar nem tanto mestre nem tanto mestre Nati você aproveita o melhor dos dois mundos planos incríveis com muita internet ofertas imperdíveis em smartphones tem o LG K52 Galaxy A12 ou o Moto G 5G por apenas 899 reais em até 18 vezes sem juros nos cartões de crédito do C6 Bank tudo isso na maior e melhor cobertura do Brasil então não perca mais tempo vá agora a uma loja TIM ou acesse TIM.com.br barra loja online tá certo TIM? imagine as possibilidades que beleza isso a TIM é demais vamos fuçar na rede fuçada na rede ah louco rapaz tô fazendo música chata do inferno Lucas Penteado Lucas Penteado é o menino que saiu do Big Brother foi o primeiro ele não foi eliminado ele abandonou ninguém nem vai lembrar ele daqui 3 semanas ele escreveu o seguinte no Twitter dele o BBB é um jogo tudo é diferente em outra dimensão não deseja a ninguém o ódio e a violência quem repudiu o que eu vivi deve agir diferente deseja a Carol acolhimento todo mundo merece recomençar porque logo que ela foi eliminada quando ela foi na Ana Maria Braga ela falou a Ana Maria Braga falou alguma coisa do Lucas e ela falou assim ah eu pedi desculpa pra ele já a gente é amigo e aí na hora começou a viralizar um Twitter dele falando assim amigo cacete sabe uma coisa assim e não era ele a pessoa adora esse aqui é o Real falando que ela merece ser acolhida boa Richard Lisson o povo jogador do Everton ele escreveu ontem à noite logo depois da eliminação amanhã anuncio as regras do sorteio da camisa pra vocês vão ser logo duas porque 99% nunca mais vai acontecer ele tinha prometido vai sortear duas acho que 99% não bate mais acho que nunca mais nunca bateu e acho que dificilmente bate eu acho que inclusive estava vendo se era mundial isso aí acho que nunca ninguém outros BBBs conseguiram 99% BBB não BBB é aqui é aqui Tata Werneck Tata Werneck escreveu o seguinte sei que muita gente já falou mas a maioria ainda está falando o contrário Carol Conká saiu com rejeição máxima pronto e agora recomeça em paz continuar desejando mal dela é escroto e maldade é verdade deixa a menina quieta Nando Viana quem aqui não aguenta mais dizer se a foto é barco ou bicicleta pra tentar provar que não é robô e conseguir votar 75 vezes na Carol Conká porque você vai votar é verdade fica parecendo aqueles barquinhos semáforo faixa de trânsito chato pra caramba é só barco e bicicleta é mais chato que a Carol Conká ficar votando não que eu tenha votado não que você tenha votado você é humano sim é barco quantas bicicletas tem aqui quem votou você votou em Cardinal você votou nela 7 vezes negão não nem assisto vou votar você tá de brincadeira deles vota votou eu votei Rodrigo votou não votou fala no microfone cadê o microfone do Rodrigo dá o microfone pra ele não votou você não teve vontade nem curiosidade de chegar lá e votar eu não votei mas eu fingi pra minha namorada que eu votei senão ela vai brigar comigo vai brigar hoje a Thaís votou não não votei nenhuma vez Bisnaga votou votou né eu também não votei então eu não votei Rodrigo não votou votou Rodrigo votou ele tem até o print que votou tá vendo vai fala Neymar calma Lumena não chora semana que vem a gente tira daí pra você ver a Carol é chorou que nem uma doida essa aí pode esperar meus votos que essa vai tomar uns 12 meu que mal que mal ai meu Deus do céu eu sou mal eu sou mal também Mari Gonzalez é do BBB do ano passado né Mari ela escreveu o seguinte Camila nunca passa frio porque tá sempre coberta de razão ai meu Deus do céu Lucas Lima jogador do Palmeiras opa comentou também craque do Palmeiras craque calma só que não raça pura Lucas Lesbo escreveu assim PQP 99,17 daí um maluco seguidor dele chamado Ivan Silva escreveu o seguinte não comemora muito não se tivesse um paredão no Palmeiras ia acontecer a mesma coisa não entendi dona Lúcia se tá ruim pra vocês imagina pro Nego Di que foi vice na terça né porque perdeu a liderança da rejeição e será vice na quinta também que ele é torcedor do Inter do Inter agora é a hora do desabafo vai quem desabafou? primeiro a Zilu a Zilu? a Zilu da foto da foto do biquíni primeiro conta da foto não é biquíni é uma lingerie ela tirou uma foto na cama pela cama dela uma cama de casal um quarto bonito assim cheiroso perfumado ela tava deitada de bruxo com uma lingerie e ela faz uma foto de frente olha assim tipo uma selfie pegando um pouquinho daquele rosto maravilhoso aqueles olhos sedutores só que não e aí você vai olhando e aí você vê aquela montanha do pão de açúcar descendo subindo descendo naquela serra de maresias bonita a foto bonita a foto bonita eu tô elogiando e aí pá e aí tem maresias ou só fica na cega? parem pra uba aí o que aconteceu? aí o que aconteceu? o Instagram apagou dizendo que era obscena o Instagram mesmo apagou? o Instagram apaga a foto eles acham que era obscena e ela desabafou desabafou estou com o olho inchado de tanto chorar com decepção das pessoas tem gente que deixa mensagem maravilhosa e tem pessoas tentando tirar minhas fotos do Instagram tentando me derrubar as pessoas denunciaram denunciaram ela como foto e não era uma foto artística linda isso é coisa da Grazi da Graciane é o amor tem uns amigos meus que seguem um superfíl que tem muito pior que isso é meu tá de brincadeira Gretchen o que que tem a Gretchen? também desabafou também? mas o que que tá acontecendo? a Gretchen é o mesmo caso da Marina Barbosa ela ouve o que não faz toma e o Denis fica detonando ela e aí ela tem que responder você falou que ela tava fazendo curso pra dar conselho e que não prestava os conselhos dela não falei nada disso falei que não prestava os conselhos dela pra casamento relacionamento mas ela dá conselho disso e aí ela escreveu vamos ouvir muitos me crucificaram viu Denis até aqui até aqui nessa rede que eu amo tanto ela tá falando do Twitter como muitos me apoiaram também e quem me conhece sabe que eu só faço alguma coisa quando eu sou em letra maiúscula capacitada pra fazer aí está o resultado do meu atendimento de coach live com uma jornalista do UOL ela fez uma matéria com a jornalista do UOL e fez como se ela estivesse dando um conselho e aí publicaram uma matéria mostrando a categoria dela dando uma coach live uma coachada é uma coachada quando a pessoa faz é uma coachada uma coachada coachada da vida eu digo o seguinte ela dando um conselho amoroso fazendo uma coachada amorosa uma love coach ela é ruim é meio que sendo um cardiologista que fuma porque como é que você vai pegar o seu cliente você não é obrigado a contratar o serviço dela eu não sou obrigado há pessoas que querem sete horas trinta e oito minutos Felipe Castanhari Felipe Castanhari escreveu o seguinte eu não sei o número do celular da minha namorada de cabeça as coisas mudaram né alguns anos isso seria considerado um crime gravíssimo é verdade eu não sei o número de ninguém eu só sei o meu as vezes senhor óbvio aquele que não respeita a si mesmo não respeita nem a si próprio é isso aí pra terminar Dario Conca ridículo isso Conca lá Conca 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 beijo na boca é coisa do passado a moda agora é namorar pelado é isso essa é a música é música Conca 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 a GetNet tem saído na frente quando o assunto é o pequeno e médio empreendedor foi assim quando ela lançou a taxa de 2% pra débito e crédito à vista e agora a GetNet se torna a primeira a oferecer até 100% de cashback na compra da sua maquininha você compra a maquininha que mais combina com o seu negócio tá certo vai recebendo o valor que pagou por ela na medida em que vai faturando isso é demais quanto mais você faturar mais rápido você vai ter o seu dinheiro de volta você paga e volta o dinheiro pra você bacana demais acesse já getnet.com.br na GetNet sua maquininha pode sair de graça certo é um cashback legal demais isso é a GetNet inovando pra você pequeno empreendedor 7h39 a gente faz o intervalo e o Lionel Rich o Lionel Rich tem notícia super importante sobre a pandemia da covid-19 na nossa cidade exatamente agora tem uma luz no fim do túnel porque chegou a vacina é e justo agora que a prefeitura de São Paulo começou a vacinar não dá pra dar uma de vacilão não pode é hora de redobrar aqueles cuidados de sempre né tem que usar máscara a gente sempre fala isso né sempre em qualquer lugar sua mãe fala sua avó fala todo mundo fala máscara salva vidas lavar as mãos com água e sabão usar álcool em gel manter distanciamento exatamente e se precisar sair evite aglomerações nada de festa balada pancadão ainda mais nessa hora e não se esqueça de manter o distanciamento social é verdade tem medidas novas hoje né hoje tem foi declarado hoje que a partir de sexta-feira vai ter uma uma espécie de como que fala não é não é recolher tem um outro nome a partir das uma restrição das 11 às 5 da manhã não pode ter ninguém nas ruas então tem que ficar esperto né vacinação contra a covid-19 na cidade de São Paulo conta com mais de 400 UBS tá todo mundo correndo atrás da vacina São Paulo também tá 5 drive-thrus cobrindo todas as regiões da cidade além disso são mais de mil equipamentos de saúde pra atender a população isso aí já já chega a sua vez de ser vacinado então até lá cuidado redobrado e prevenção então a cuidado é que agora a gente vai ficar mais final de semana agora 11 da noite 11 e meia não dá pra ficar na rua não pode ficar mais na rua diz que vai ter fiscalização pesada então falando que bar e restaurante antigamente mostava o bar e o restaurante agora vão multar também as pessoas o CPF do cara o cara acaba recebendo uma multa em casa e outro mar então não é só responsabilidade porque aumentou muito o número de internados tá um pico de internados tá maior do que na época do lockdown falam que daqui a 3 semanas a gente vai tá com 100% se não tomar cuidado então tem que tomar cuidado o negócio tá feio aqui em São Paulo São Bernardo também né São Bernardo São Bernardo tá também com toque de recolher o estado inteiro né tá em crise tem um monte de gente aqui por exemplo Carlos Leite é um dos caras que falam que o Dória tem essa determinação aí de você não poder sair das 11 até assim também é que a mulher dele já tinha isso aí antes já tinha já faz tempo o Lionel Rich cadê ele? Lionel Rich cadê? on my on my on my on my na hora que eu vi essa notícia eu lembrei logo de quem? do anjo do anjo que é o nosso Lionel Rich Lionel Rich Lionel Rich Lionel Rich no caso não é o Rich ele tem 71 anos 71 e está apaixonado por Lisa Parigi ela é uma modelo suíça empresária de 31 anos ele está andando pelo mundo com Lisa dando rolê dando rolê o amor é lindo né indo em parques sorveterias praças de mão dada faz menos 71 71 71 contra 31 calma 40 de diferença pepino de novo você não usa só usa pepino uma semana depois você usa pepino de novo fala pra vocês que são os decrépitos o Lionel Rich não tem essa parada não ele é pau pereira aquele bigodinho dele faz milagre pepino de novo tá de brincadeira Geraldo Luiz está com com covid tá foi declarado hoje que ele está com covid e o bate assume o programa dele provisoriamente como é o nome do programa dele o nome do programa dele alguma coisa boa a noite não é noite é nossa a noite é nossa nome moderno quem está com covid também é o Marinho o Marinho do Santos hoje o Santos fez uma bateria de exames lá no Rei Pelé sabia não por isso fez o exame fez o exame e aí ele está fora da última rodada do comércio do Paulistão também fala Ricardinho o Jesus quer voltar que Jesus ele está pistola lá no Benfica está brigando com a imprensa está a torcida reclamando dele está louco para voltar para o Flamengo vai errar mas ele estava louco para ir para o Benfica mas a galera não gosta dele lá ele não está tendo vida fácil lá quando ele saiu ele já deixou o time na mão muita gente não queria nem que ele voltasse e agora cada empate cada derrota ele vai cometer um erro mas agora é o seguinte se o Rogério Senna for campeão com o Flamengo o que deve ser né a tendência é o Flamengo ser campeão a torcida do Flamengo não vai querer o Rogério Senna mais não se ele for campeão mesmo ele querer se o Jesus levantar o dedo e depois do campeonato paulista o Rogério Senna pega umas férias e depois do paulista ele assume o São Paulo ele está de brincadeira agora ele está no Crespo eu acho que esse Jesus deve ter uma Maria Madalena por aqui será que deve? no Rio de Janeiro como é que é? você acha que está? ele brinca o Lionel Messi opa Luiz Soares Vinícius Júnior Sérgio Ramos Marcelo muito mais reunimos os maiores craques do campeonato espanhol em um só lugar sabe onde? chegou o álbum oficial da La Liga 2020 e 2021 da Panini as maiores estrelas do campeonato espanhol em figurinhas incríveis prontos para fazer parte da coleção e deixar a festa dos 90 anos da La Liga ainda mais especial agora é possível acompanhar tudo que está acontecendo na Liga das Estrelas com páginas, olha que legal dedicadas aos clubes e craques que fizeram histórias dos gramados tem maneira melhor de celebrar 90 anos do campeonato espanhol álbum oficial La Liga 2020 e 2021 da Panini, já está à venda nas bancas, melhores lojas ou no site da Panini, loja.panini.com.br a gente sempre fala da Panini a Panini está com quem faz desde o primeiro dia antes de começar o programa eu queria saber do deles parece que ele já tem a informação de quem vai ser a Juma no novo Pantanal quem é que vai ser a Juma? o nome dela é Alanis Guinle ela é uma atriz nova, ela fazia Malhação foi protagonista de umas últimas temporadas da Malhação ela é uma cara assim, aparentemente desconhecida por um grande público ela é bem específica lá da Malhação e é uma mina que assim ela é uma versão nova da Cristiano Iver porque se você olhar assim tem aqueles traços mais rústicos mas ela não é uma artista uma atriz tão sagrada não, não é eu acho até importante pra esse papel que seja uma novata e ela é bonita sim mas é uma menina que assim ninguém conhece direito mas ela é bonitinho vai passar onde? vai passar onde essa novela? na Globo, hein vai ter a refilmagem vai ser na Globo? vai vai ser na Manchete não sei se você sabe, fechou é RedeTV agora pensei que ia passar podia ser na RedeTV na RedeTV investindo ela só tem rosto atrás da audiência né ia ser interessante se fosse na RedeTV mas vai ser na Globo mesmo vai ser na Globo tá bom a Globo que tá indo atrás da Champions porque perdeu o Campeonato Carioca perdeu perdeu o Libertadores perdeu o Fórmula 1 tá indo atrás da Champions até 2024 já tá em reunião tá querendo pegar a Champions se a Globo perdeu o Campeonato Carioca isso daqui a pouco acaba vai fazer 4 BBB por ano e é uma bagunça lá a Globo a hora que ela desistir do Campeonato Paulista acaba nos estaduais acaba mesmo eu também acho é isso aí é rapaz a esposa do El Chapo foi presa foi presa num aeroporto nos Estados Unidos a esposa dele ela foi presa num aeroporto por quê? que ela tava com drogas? então não tava com drogas mas o Chapo é aquele traficante mexicano tipo o Pablo Escobar do México é o novo Pablo Escobar ela tava sendo investigada por aquela DAA que é aquela divisão de narcóticos da Americana lá e disse que cagava e aí o que acontece disse que ela hoje ela é tipo uma rainha do sul sabe Alice Braga disse que com a prisão dele ela é que controla o bagulho todo e aí prenderam ela porque disse que ela é uma mulher traficante ela vai pros Estados Unidos e volta todo dia pro México pegaram ela pegaram ela prenderam Atlético Mineiro apresentou quem hoje? quem? quem? Nacho Nacho Fernandes que era do River do River o Atlético investiu uma bala trinta e dois milhões e aí já é o terceiro recorso joga bola não é o Lucas Lima assim mas joga mas não é o Lucas Lima nem o Valdívia pra você não é o fala qual não sei nem o nome de um jogador do Corinthians você fala jogador do Corinthians eu só lembro do Cassio e do Fagner o resto eu não lembro mais é a sua idade na sua idade não tem essa memória mesmo tem o mosquito obra Max é pra você profissional da construção lojista de bairro também pra você que precisa construir reformar manter a casa bonita cheirosa e perfumada é assim que eu gosto fala aí mais de 19 mil produtos com disponibilidade imediata perfeito exatamente não é legal é um baita reformando é fácil é rápido é confiável tem torneira com filtro bica móvel só 96,90 tem o carrinho de mão esfera só 114,90 tem a pia pra cozinha em aço inox de um metro e vinte só olha olha ali ó é de brincar climatizador de ar cadense por apenas 279,90 obra Max tá aberta todos os dias recomendações higiene a gente já sabe como funciona é mesmo Avenida do Estado seis mil trezentos e treze na Moca Barra Cambuci com presença aí de casa em obra dinamax.com.br o que você quer falar dele? eles podem abrir um depósito novo na Via Láctea na Via Láctea opa música da NASA a Via Láctea fala da Via Láctea mas tem um asteroide tem um asteroide chegando aí também tem duas notícias da NASA descobriram tá comprovado pelos cientistas do Globo Instituto Universal de Copenhagen vai tomar choque ainda bem que tem espuminha na Dinamarca ainda bem que se bater o dente vai torrar aí ainda bem que tem espuminha no microfone tem que falar com a língua no céu da boca é mau choque repete o nome do Instituto o Rodrigo do Brasil Cacau quer ouvir Globo Instituto de Copenhagen na Dinamarca esse Globo Instituto de Copenhagen vai lá fizeram um estudo da poeira cósmica poeira cósmica a poeira e aí detectaram que na poeira cósmica tem gotículas de micro é neves micro neves micro neves isso é absurdo isso foi a NASA não não foi foi o Instituto Globo e aí descobriram isso em poeira cósmica de alguma coisa que fala que tem mar não era água não era você falando e cuspindo eu não cuspi rapaz não parecia parecia onda lá no canto sabe o canto mágico na baleia parecia você aquelas ondas vindo assim é que você não fala o Instituto Globo e aí descobriram isso aí que então tem planetas na Via Láctea muitos planetas com condição de ar e água mentira então pode construir coisa com a obra mágica e o negócio do meteoro eu tô preocupado porque sei lá acho que já foi uns 587 meteoros que você falou que quase caiu esse vai cair não vai dar música não vai dar música não vai dar música aumenta que vem meteoro olha o arvajedon olha o arvajedon tem bruxo o arvajedon vai passar vai passar o que dia 21 de março agora as 13 e 3 horário de Brasília a 1 e 3 agora a Maju vai estar o rotino na Record a Maju na Globo e o asteroide vai passar aqui pertinho então tem que sair com um guarda-chuva especial mas a NASA já falou assim é perto mas não vai bater um quilômetro de pedra vai ser a maior pedra que vai passar perto do planeta Terra é bonito esse filme é bonito esse filme né a filha do Silvio Itália então nem se fala o filme é bom mas a filha o beijo da Lili Itália a mensagem é do Júlio César de São Gonçalo Rio de Janeiro falou assim ele é torcedor do Flamengo e falou que ele quer muito que o Jesus volte inclusive ele está sabendo de um interesse do Atlético Mineiro no Rogério Tênis já ouviu falar disso? não, não ouvi melhor o Atlético está sem time a vida pra ele quem está perto de voltar para o Flamengo é o Rafinha o Rafinha é lateral direito o lateral direito e o Canu vai vir no São Paulo? o Canu veio e já voltou o zagueiro do Botafogo foi bom? foi bom foi ganho é outro estava tudo certo o São Paulo não é Canu não é Canu é Canu seu idiota estava tudo certo o São Paulo ia pagar 5 milhões do Canu por 50% mas aí o São Paulo fala assim Botafogo você deve uma grana pra gente pra aquele centroavante Henrique lá atrás 30% pra pagar aí o Botafogo pegou o Canu de volta não vou pagar não vou pagar mas tem que pagar o salário dele tem que pagar o salário do Canu o Botafogo tá ruim tá ruim foi igual o título do São Paulo esse ano foi e voltou foi só pôs a cabeça foi iludido são paulino é assim sete pontos na liderança do campeonato brasileiro faltando oito rodadas na história só o Palmeiras teve um desastre parecido 2009 com o treinador do São Paulo que tinha sido campeão no São Paulo e no Fluminense o São Paulo é chamado de time cheque sem fundo bate e volta bate e volta é ridículo sabia mas faz sentido você sabia que ainda dava pra aproveitar o festival atacadão Nestlé com milhares de ofertas incríveis doce dá o festival mais parceirão do quem quiser participar tem que correr tem Nescafé Dolce Gusto tem cereal matinal tem a chocolatada em pó tem bebida pronta Nescau tem biscoitos recheados passatempo tem bolo tem tanta coisa boa muita coisa eu vou te falar um negócio agora na compra dos produtos Nestlé participantes você concorre a prêmios instantâneos e a cem mil reais cem mil reais quando? todos os dias opa fala com mais emoção planos planos prêmios instantâneos de quanto? prêmios instantâneos prêmios instantâneos e temos cem mil reais everyday cem mil reais cem mil reais everyday cada produto é o número da sorte e comprando no atacadão você dobra a sua chance tem que ficar ligado que é até o dia 24 de março você também pode comprar pro seu comércio com o menor preço no site atacadão.com.br o parceirão online do seu negócio confira as cidades atendidas atacadão e Nestlé juntos não dá pra perder tá certo? corre pro atacadão seu parceirão confira o regulamento e certificado de autorização em promo nestlé cem anos ponto com ponto br atacadão o lugar de comprar barato muito bom fica bom já fica você aí boa noite a todo mundo aí a gente fala é bicho geográfico a gente recebeu uma mensagem aqui da Fabiana e ela falou que é aniversário dela então um beijo pra Fabiana parabéns você é muito especial a galera que faz aniversário em fevereiro é demais amanhã é dele amanhã é o meu amanhã é o meu que cara vai te cansar amanhã é o meu aniversário vai ter festa não pode não pode ter nada só você a cocorute lá pra financiar cocorote vocês são demais cocorote tá bom eu quero mandar primeiro um feliz aniversário também pro Ziedro filho do Zedro eu mandei o Zedrinho fazendo aí acho que nove dez doze entre oito e doze você já deu parabéns tá ótimo eu quero mandar um grande abraço pra Companhia Mineira de Sabor o que é a Companhia Mineira de Sabor? é uma casa que vende produtos de Minas Gerais o Marcelo de lá mandou pra gente um monte de lanche de pão de queijo eu comi sensacional é muito bom é umas baguatinhas de pão de queijo e recheada com carne defumada tem com linguiça tem com tomate assado doze leite então eles ficam aqui na rua de Coutinho dois sete nove eles mandaram esse presente pra gente quentinho e tem tudo quanto é produto mineiro queijo da Serra canasta delícia muito bom Companhia Mineira do Sabor boa obrigado vou aproveitar também vou agradecer também que a gente recebeu e vocês vão comer agora na sequência a Thaís e a Mamoto tá bom vou mandar um beijo pra ela ela é dona do restaurante Shigeru Sushi Shigeru é o super tradicional japonês aqui no Itaim Shigeru é demais tem no iFood também tem entregadores próprios e também tem no iFood tá o Instagram dos caras é Shigeru Sushi Denis Mota a comida japonesa do Shigeru é de comer ajoelhada é tradicional Itaim na cozinha esperando a gente será que sobrou? não sobrou não que eu não abri ainda por isso vocês estão com essa cara é de comer uns leite de pão de quente é agora eu vou abrir agora pra gente sentar ali fazer uma refeição japonesa do Shigeru Sushi da Thaís e a Mamoto um beijão pra ela muito obrigado fala Ricardo o Juliano de Ribeirão Preto acabou de mandar uma mensagem falando que o meteoro já tem nome o meteoro esse meteoro vai passar aqui chama Palmeiras passou perto mas não deu quase nada é ridículo tá tudo o que rapaz faz sentido quem passou atingiu se derrubava todo mundo que derrubava o Santos o Corinthians e o São Paulo só não pode ver um tigre agradecer ao Rodrigo Brasil Cacau Rodrigo muito obrigado por você ter vindo cara mais uma vez valeu demais vamos detonar essa história temos muito ovo de Páscoa pra gente vender aí brother vamos com tudo olha Páscoa mais gostosa não tem lugar nenhum do que na Brasil Cacau valeu valeu você muito obrigado um abraço pra todo mundo da Brasil Cacau acreditando mais uma vez no 89 quem não faz toma e tem muita coisa que vai acontecer tem ovos que a gente vai dar quem não é Denis Mota da Brasil Cacau fechado Rodrigo abraço obrigado tá aí chega né fim de jogo quem não faz toma